Que a Bahia é o berço de grandes talentos, a gente já sabe. E de lá também veio Cal Medrado. Nos palcos há mais de 10 anos, a cantora se destacou nas noites soteropolitanas com o projeto musical. E também foi uma das apostas durante a sua passagem no Reality The Voice Brasil em 2014. Depois do programa, veio o convite para cantar em um dos trios mais disputados do Carnaval de Salvador. O trio da Cláudia Leite, a sua madrinha. E aí você já viu, né? A gata não parou. Sonhos Gratuitos foi uma das suas primeiras músicas em destaque. E hoje, a Cal celebra o início da carreira com o projeto Musical no Digital. O EP conta com releituras de duas canções autorais e músicas inéditas na voz da cantora. Ah, e pra quem ama novas roupagens, tem até uma homenagem ao grupo Fat Family, que foi uma das referências da Cal, e traz também um pouco da sua Bahia com a música mal acostumada da banda Araqueto. Um clássico, na verdade, né? O outro EP também de 2022, a SE, Agora Sou Eu, só com autorais, já atingiu mais de meio milhão de streams no Spotify e de forma independente.